Olá, sejam bem-vindos. Em comemoração ao mês do cooperativismo, vamos apresentar uma série de vídeos sobre o tema. Vamos falar sobre a história, constituição, números e a importância do movimento no nosso Estado. A história do cooperativismo no Brasil e no mundo. Em 1844, na cidade de Rochdale, na Inglaterra, durante a Revolução Industrial, os operários estavam muito descontentes com os baixos salários e a longa jornada de trabalho. Eles não conseguiam comprar o básico para alimentação e, dessa maneira, 28 operários se reuniram para montar o seu próprio armazém. A ideia era comprar alimentos em grande quantidade, com preços mais atraentes e, dessa maneira, dividir igualmente entre eles. E foi assim que nasceu a primeira cooperativa de consumo, com o nome de Sociedade dos Probos Pioneiros de Rochdale, que tinha os valores e princípios que são levados até hoje. Equidade, transparência, honestidade e solidariedade. Em pouco tempo, a ideia se tornou conhecida e, após quatro anos, a cooperativa já contava com 140 cooperados. E, 12 anos depois, esse número cresceu para mais de 3.500 cooperados. Em 1889, o cooperativismo desembarca no Brasil, mais precisamente no Estado de Minas Gerais, com a fundação da Cooperativa Econômica dos Funcionários Públicos de Ouro Preto. Essa cooperativa tinha foco em produtos agrícolas. Ao longo do tempo, a ideia foi se espalhando e, em 1906, surge a primeira cooperativa agropecuária. Existem vários formatos de cooperativa, como agropecuária, produção, crédito, infraestrutura, educacional, saúde e consumo. Acompanhe a gente que, na próxima semana, vamos saber o que é uma cooperativa. Acompanhe a gente que, na próxima semana, vamos saber o que é uma cooperativa.